Agora a gente vai falar um pouquinho de esporte, vamos dar uma olhada na nossa contra capa do Jornal Bom Dia de hoje. O Jornal Bom Dia de hoje está trazendo assim, Atlântico vence o São José, o Galo goleou o time paulista por 7 a 1 na noite de ontem. Olha, pela Liga Nacional de Futsal, um jogo muito bonito, muito bacana e a gente vai trazer durante a tarde de hoje os gols de Atlântico e São José para você, viu? Fica ligado aqui na programação da TV Bom Dia que a gente vai mostrar como é que foi esse belíssimo jogo. Também para quem está ligado com a gente, de Gilmar para Gilmar, ídolo da seleção brasileira, inspira nome de empresário e chinense, tá bom? E também você vê aqui, região, campeonato misto de voleibol, inicia em Jacutinga. E agora falar para você da Copa do Brasil, ontem à noite o Internacional disputou a Copa do Brasil e acabou sendo eliminado. A equipe perdeu aí por 4 a 3 nos pênaltis para o Vitória da Bahia que se classificou, né? Um jogo muito emocionante, mas infelizmente os colorados estão fora da Copa do Brasil e essa é que eles não ganham mais este ano, tá bom? Tem mais informação do esporte e aquela do Enduro que a gente destacou agora há pouquinho, né?